No Oriente No Oriente No Oriente não se arranja nada, lá só quem manda é sultão Com suas guardas de homens fortes, no Odalisca ninguém põe a mão No Oriente não se arranja nada, lá só quem manda é sultão Com suas guardas de homens fortes, no Odalisca ninguém põe a mão Uma Odalisca se apaixonou por mim Linda como flor, de olhar diferente, aconteceu no Oriente Linda como flor, de olhar diferente, aconteceu no Oriente O Oriente não se arranja nada, lá só quem manda é sultão Linda como flor, de olhar diferente, aconteceu no Oriente não se arranja nada, lá só quem manda é sultão